Este salão guarda muitas histórias, seus capítulos podem ser lidos nas fotografias, nas faixas e nos troféus que revelam as grandes conquistas do São Paulo Futebol Clube. No Memorial Tricolor, as mais belas histórias e seus personagens inesquecíveis deixaram os estádios e vivem agora no mundo da informática. O São Paulo e o Maurinho e todo o time corinthiano revelam o impedimento do campeonato entre o São Paulo e o São Paulo. Maurinho, você um dia chegou a imaginar que o seu gol estaria num computador? É impressionante, nós ainda evoluímos tanto, que a gente tem que aceitar, né, porque é essa pura realidade, mas naquela época, infelizmente, nem um filme sem conseguir. Esse gol que você acabou de ouvir, não foi super importante? É, foi um dos gols mais importantes que eu fiz, jogando pelo São Paulo Futebol Clube, além de ser contra o Corinthians, foi uma boa decisão, né? O que que esse jogo ficou conhecido como o jogo das garrafadas? Ah, não sei, sabe que o time que perde, realmente, muitas vezes, geralmente eles não querem perder, e principalmente sem um clássico. E quando o Corinthians, naquela época, vinha muito bem, o São Paulo também estava bem, nós fizemos um impacto com ela. A gente lembra que o Corinthians fez dois, eu não fizemos, estava dando dois a zero, o Corinthians fez um gol que estava lá fora, aí também o Mauro deu meu pra que só eu ficasse lá na frente, então eu batasse todo mundo. E a primeira bola que pegasse, quem pegasse, jogava lá na ponta. E por incrível que pareça, foi esse que está do meu lado aqui, que a questão de lançar a bola não sabia nada, né? Ele que lançou e dali o fim do terceiro gol, aí criou aquele conflito danado de briga, essas coisas todinhas, né? Mas, acabou por ali. Foi depois disso que o Gilmar queria bater em você? Não, teve um lance no primeiro tempo, que o Zizinho meteu uma bola pra mim, eu fui, eu tava livre mesmo, fui bater na bola, ficou mal no meu pé, né? Aí ele falou, olha, como não dá sopa na hora fora da hora, quebra ele. Aí eu falei, ô girafa, o que que é isso? O político dele carinhosamente era girafa. Aí ele falou, não, dá tempo que não der com um gol aí em você, e vou te gozar. Ele falou, aqui você não faz. Então acabou de eu fazer esse gol, e ele caiu nos meus pés, eu... Deu mal, tirei o sarrinho dele ali, né? Aí acabou o jogo, ele veio direto em mim, entende? Mas, quando eles dizem aí que tem o filho do vento agora, aí, ele ia me pegar quando, né? Eu era o filho do ciclone na época. Esta dupla passou os melhores anos de sua vida, construindo a história do São Paulo. Um é Gino Orlando, centroavante de um tempo em que vestir a camisa número 9, era sinônimo de oportunismo. O outro é Mauro Rafael, ponta direita de uma época em que a camisa 7 significava rapidez e ousadia. Gino é administrador do Morumbi há mais de 20 anos, e Maurinho está aposentado. Os dois conquistaram os campeonatos paulistas de 53 e 57, e jogaram pela seleção brasileira. O reencontro dessa dupla é marcado pelas lembranças de um futebol jogado com arte e prazer. Além dos dribles, dos gols e das muitas vitórias, esses nossos personagens também criaram as mais engraçadas histórias de um tempo em que o São Paulo já era conhecido como a máquina tricolor. Eu tirei uma foto de 1957. Eu digo, esse time aqui era uma máquina, quando eu falo máquina, o colega vai lá, tem um grosso aí. Olha o grosso, esse aqui era grosso. E a pergunta é o Gino. Então eu explico pra ele o porquê é o grosso. Todos nós, seres humanos, conhecem o relógio. Nem o desconhecendo, sabe como é que funciona dentro, tem peça pequenininha, tem peça grande. E vocês podem notar que dentro tem uma peça grande, grotesca, cheia de dentes. Agora, aquele relógio, ou qualquer relógio, sem aquela peça, o relógio não funciona. Então eu, dentro daquela máquina, era um mal necessário. Como é que vocês se conheceram? Conhecimento meu do Gino, foi que em 1962, o São Paulo contratou, em questão de 15 dias, ele contratou eu e o Dessori, para o clube. Eu tava vindo da onde? Eu tava vindo do Guarani de Campinas. E o Dessori vindo lá de Piracicaba, do 15. E depois o Gino chegou, juntamente com o Dino, que era dupla e separável mesmo, chegaram no finalzinho de 52, né Gino? Eu sim, foi do início de 53 e vim início de 54. É, eu vi o Gino antes, que era do 15 de Jaú, e aí já começamos, entende? Era o espírito de brincadeira nossa, na concentração, foi obstáculo que ele dava injeção na veia dele, ele dava na minha, quer dizer, aquela injeção de glicose que a gente tomava muito, e criamos uma amizade ali, e ela perdurou até o ano de 57, esse ano de 88, quando foi embora pro Rio, entende? Ele continuou mais um pouco no São Paulo, e depois ele também jogou, acho que mais um pouquinho na portuguesa, aí. E a percepção do emprego no São Paulo, e depois ele foi contra o outro. Exatamente. E as brincadeiras entre vocês começaram, foi brincadeira à primeira vista. Exatamente, foi aquele ditado, meu amor, à primeira vista. Nós começamos a brincar, e dali se conjuminou as coisas, não houve uma via palhaçada, coisa maldade, maldosa, nada. Então ali criamos uma boa amizade, que conservamos até hoje, né? Agora, pra aguentar essa criança aqui, só eu mesmo, porque não é fácil, não. Quanto era o mais brincalhão, você, Maurinho, ou você, João? Não, ele. Não, eu não sabe, eu gosto de brincadeira, claro que na hora do serviço, não pode ser feito. Não, eu de volta gosto de um papo, gosto de uma brincadeira, adoro, eu sou uma pessoa muito alegre. A aparência minha, parece dizer, de um homem bravo, não tem nada de bravo, eu gosto de brincadeira, a mãe me conhece desde 1953, e sabe que eu sou assim, não me muda, não me muda, não me muda, eu estou sempre alegre, graças a Deus. Todo jogador que chega num clube, quem já está há mais tempo, fica dos anos, esse novato é alvo de brincadeiras. Quando o Gino chegou, no São Paulo, que você já estava, foi assim? Não, aqui tem uma coisa que depois ele vai positivar, se eu estou errado. O São Paulo, na época, o São Paulo tinha um butantã lá dentro, tinha um butantã, tinha um butantã, tinha um butantã, tinha uns cobras, uns cobras, olha, um butantã é o Mauro, Bauer, Noronha, Rui, Poi, tá vendo? E tinha a minhocada, a minhoca, aquela minhoquinha mancinha, né? E o Gino, eu fui para os pinhos de minhoquinha, o Gino também foi, o Gino chegou e eu também engrudei, porque nós dormimos de calção lá na concentração, eles não, de roupão, robchame, tudo aquele negócio, passa-lhe dente, tudo, não é? Ele estava de tamanco, não é? Então, antigamente não tinha esse negócio que tinha hoje não, então não respeitava os caras, respeitava pelo nome, você falava lá no interior de Mauro, Bauer, Rui, Noronha, ou nem qualquer um dia. Hoje não, hoje está fácil, eu vejo, por exemplo, lá no Ceteuva, lá no São Paulo, lá, eu vejo o garotinho, que estava no Juvenil, ainda brincam com o Cafu, brincam com o Zé, eles têm a liberdade, que nós não tínhamos mais naquela época, nós ficávamos nos cantos, na nossa mesa de refeição mesmo, nós já ficávamos, já tinha a nossa mesa própria. É, de fato, eu falo em uma refeição, havia a mesa dos filhos, dos nossos e dos médios, até para comer, havia uma diferença, não que a cozinha não se pronuncia coisa diferente, absolutamente, era a mesma comida, era a mesma comida para todos, São Paulo sempre cuidou muito bem dessa parte, mas a maneira de comer é que era triste, o vino todo com garfo, faca, dá licença, por favor, passa isso aqui, já na mesa dos nossos era uma coisa horrível, eu pego essa aqui, eu pego essa aqui, eu pego essa bebida, e eu passo a lá, o Neandr chegou a ser prédio no começo da temporada, aí o canheteiro, o Neandr queria que comeu esse frango com garfo, aí o canheteiro pegou e falou assim, mas se eu pudesse comer com frango, eu tenho que ir com frango, que vai fazer no meu frango, que vai na minha mão? eu comeu frango com garfo, que jeito? Quem foi o mais gozador? Agora a parada federal, viu? Não, todos gostavam, meu amigo. Agora, se for durante um ano só, o mais gozador era o nosso vovô, o Tomás Soares da Silva. Ah é? Então o vizinho era o gozador. Ah! O São Paulo teve uma ocasião, teve uma ocasião que o São Paulo mandava, tinha os numerados os craques, me entendem? Ele mandava o Camarguinho, o que que era o Camarguinho? O Camargo com o livro de porto pra você assinar em casa. Tudo bem. E um dia o vizinho falou, eu vou sair, tenho que sair. Ele morava no apartamento, lá ele fechou uma porta no apartamento dele. O Camargo, estou na boate o Aze. Quer dizer, e foi, o Camarguinho foi lá, ele assinou dentro da boate. Ele estava conversando ali fora, perguntou pro Gino, aquele negócio dos vizinhos, quando os vizinhos veio pra cá, como é que ele denominou o time, pediu uma explicação pro Mauro, foi naquela fase que ele falou, ele falou, Mauro, como é que eu trato esse meninado aí da frente aí? Aí ele foi com o Mauro e falou assim, olha, no ponto à direita você fecha o jogo, os olhos ele mata na bandeirinha e aí que ele ganha. Agora no ponto à esquerda, se ele estiver no meio de quatro, pode dar aquele limpo a cinco e sai. Agora, o centro avante, se ele estiver longe do beck mais ou menos dois metros, você joga mais pro beck. Você joga mais pro beck, porque ele quer morder. Meu filho me contou, eu falei, pai, o vizinho deve estar por dentro dele, uma mágoa violenta, jogar o futebol que o vizinho jogou, eu não sei campeão do mundo, o Bunga é tetra campeão. Meu filho contou isso pra mim. Eu falei, é uma razão, é uma verdade sua. Ele falou, essa não quer as coisas, mas teve uma época totalmente diferente. Na minha época, por exemplo, que eu fui pra seleção, sabe, já dei. Eu tenho uma glória comigo, que tinha pontas e pontas, bom ponta. Quer dizer, eu tinha o Jurinho Bepelo, tinha o próprio Garrincha, na mesma época, o Garrincha tinha a minha idade hoje, tinha o Joel, tinha o Sabará, tinha o Cláudio Cristóvão Pinho, tá entendendo? O próprio Dorval surgindo, tinha o Canário, tá entendendo? E eu fui, e por sinal, fui com duas incumbências, a reserva do Jurinho e a reserva do Rodrigo Estatu. Pela esquerda, e contra o Grinho, inclusive, eu joguei, devido no caso do Rodrigo, que chegou na hora e tremeu lá. Tremeu lá? Ah, tremeu. Tremeu, porque o Djalma Santo ainda me falou, ele falou assim, olha Maurinho, eles jogaram contra a Ilusábia, empatou a um, jogaram contra o México, foi ver o Fácil 5x1, depois jogaram contra o Guilá, empatou a um, mas depois ficou os dois. Aí o Djalma falou assim, o Rato falou assim, ele falou, pode segurar as pontas aí que ele vai enjussar a perna e não vai jogar. Entendendo? Eu já fiquei precavido. Aí eu já comecei com o Djalma Santo, 20 anos, pô. Aí eu peguei, quer dizer, fiquei na escuta. Aí eu vi ele com a perna engessada mesmo. Aí, no dia seguinte, nós saímos pros Alpes lá, dando uma volta, o Djalma Santo conversando comigo, me deixou, eu, tranquilo, tranquilo, eu estava nervoso, mas tranquilo. E eu acho que durante, porque eu me analiso, eu acho que durante a partida que eu fiz, foi uma das melhores partidas que eu fiz, toda a minha carreira. Naquele jogo contra a Ilusábia. Naquele jogo contra a Ilusábia. O time do Djalma Santo jogava no Pocanibu e ele estava com um problema. O Coutinho, por exemplo, tinha três jogadores na vida dele. O Coutinho era o lateral direito. O central era o japonês. E o goleiro era o inocenso. Aí, o Coutinho estava com um problema, que parece que a esposa dele tinha abortado uma criança, parece que tinham jogado no Rio, eles estavam quatro meses sem receber o salário, e se eles perdem, talvez caísse para a segunda divisão. Então eles chegaram aí, aí ficou tudo perfilado ali, e o Coutinho tinha uma mania de dizer para o adversário, para o marcador dele, ô patrão, uma linha da sua, pegou, você faz o Coutinho. Aí o Coutinho falou, hoje eu vou andar daqui na cena do pescoço, né? Aí o Iluso falou, crioulo! Eu falei, não, eu não vou aí não. Aí ele veio, ele falou, então vai jogar no pano direito, vem para lá junto comigo. Ficou dois pratos ali. Aí eu falei, Gino, vai lá para a ponta esquerda, só você pode levantar aquele leomão lá, eu vou te sentar lá. Aí, a primeira bola que o Gino pegou lá, porque ele estava meio careca, estava cheio de terra. Aí o Coutinho levantou o Gino e saiu o poeira para todo lugar. Aí o Coutinho falou assim, olha lá crioulo, sabe? Olha como que está saindo, porém? Não, 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 não. Aí chegou, aí chegou. Aí chegou uma hora que deu uma, deu um espírito, juntou o espírito mesmo, né? Ele falou, crioulo! Aí o Gino vem para cá e vai! Ele fez, a primeira bola que ele pegou, ele deu três nidos no copia, foi na linha de fundo e entregou para o Dino. E o Dino chegou 1 a 0. Aí eles abraçam ele e falaram, cadê o hodo? Cadê o hodo? Olha os olhos dele como é que estão! Aí ele fez outra jogada lá, 2 a 0. Aí ele forçou para o mal, ele chamou o mal de Mulato. Mulato, não vou jogar mais lá, hein? Eu já fiz...